A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Teus olhos negros são uma loucura E a pele morena uma perdição É tudo uma doença sem ter cura Para o meu coração E o teu sexo afil Sexo afil Com o resto faz o teu ter o final Que me deixa o peito louco Explodir de paixão fatal Por isso quero me perder contigo Por isso o meu amor não espero mais Coisinha sexy, coisinha sexy És demais Por isso quero me perder contigo Por isso o meu amor não espero mais Coisinha sexy, coisinha sexy És demais Coisinha sexy, coisinha sexy Como te quero Coisinha sexy Coisinha sexy, coisinha sexy És demais Por isso quero me perder contigo Por isso o meu amor não espero mais Coisinha sexy, coisinha sexy És demais Por isso quero me perder contigo Por isso o meu amor não espero mais Coisinha sexy, coisinha sexy És demais Coisinha sexy, coisinha sexy Como te quero Coisinha sexy, coisinha sexy Pois o meu amor não espero mais Voice me inherit contigo Como te amo Coisinha sexy, coisinha sexy Coisinha sexy, coisinha sexy É demais Coisinha sexy, coisinha sexy Como te quero Pois é, meu sexo Pois é, meu sexo És demais Pois é, meu sexo Pois é, meu sexo Como te amo Pois é, meu sexo Pois é, meu sexo És demais Pois é, meu sexo Pois é, meu sexo Como te quero Pois é, meu sexo Pois sim, você Desde lá